Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o meu canal, muito obrigado a vocês que me dão essa audiência Gente, é fantástica, a audiência que vocês estão me dando é muito boa, obrigado mesmo E aqui gente, eu estou vendo aqui uma parede e eu queria passar para vocês uma informação, uma dica muito importante gente Que eu outro dia eu fiz um muro em um terreno em Ribeirão Preto, ok? E alguns inscritos falaram, Zé, toma muito cuidado Zé, que na treliça, eu nunca tinha usado treliça em muro Lá vai ser um murinho pequeno, a casa lá vai ser casa com telhado, então não precisa ser uma estrutura tão forte igual eu faço aqui em São Paulo E lá eu coloquei as treliças e eu coloquei dos dois jeitos e falaram para mim que estava errado e eu fui analisar Gente, toda ideia, tudo que as pessoas falam, temos que analisar, o que for bom a gente faz E eu notei gente, que eles estavam certos, a treliça tem que ser nesse formato Se a parede é nesse sentido, esse ferro mais grosso, a parte de cima da treliça tem que ser nesse sentido Porque gente, a treliça, se você pegar ela, quer ver, você pega uma treliça e põe o pé em cima, que para cá ela entorta Mas essa faixa, para lá ela não entorta, então esse ferro aqui tem que ser na lateral assim do muro Porque não pode ser para cá esse ferro, tá bom? Então, se você for construir, é lógico, lá onde eu estou construindo, a treliça já é fabricada, como lá é interior e as pessoas usam muito Então, a fábrica de ferro, ok, ela já fabrica uma treliça reforçada, ela não é fininha Ela é uma coluninha boa, ela é tudo com ferro grosso, certo? Mas mesmo assim, esses dois ferros que tem aqui, ele ajuda, ele faz isso aqui, então ele faz um balanço É por isso que a laje, ela é feita em pé, então gente, aqui é a dica que eu deixo Se for fazer um muro com treliça, não põe a treliça virada assim, põe nessa posição aqui, gente É a posição correta, vou mostrar aqui bem de pertinho aqui para vocês, ó A posição correta é essa aqui, ó O muro está nesse sentido aqui, ó Então, ó, aqui, ó Então, esse ferro grosso aqui, ó, corre aqui na lateral do muro Não vá pôr esse ferro aqui para cá, ó Não põe esse ferro aqui, aqui para esse lado aqui não, assim, ó Ok? Igual está esse ferrinho que eu coloquei aqui, ó O ferro grosso, o ferro do meio, central Os dois, tem que ficar dois ferros em uma lateral do muro E só um ferro na outra lateral Para ele dar esse balanço Esse ferrinho que vem aqui, ó Ele é o balanço da treliça, ok? E não construa também com treliça fininha, não Treliça fininha, não, certo? Construa com esse ferro grosso aqui, tá bom? Tem umas, tem, aonde tem Aonde tem casa que é feita muito com treliça Tem as reforçadas, então use treliça reforçada, ok? Muito legal mesmo Essa aqui é mais uma dica que eu falo para vocês Tá bom? Essa dica aqui foi que me ensinaram Gente, a gente é vivendo e aprendendo A gente não sabe tudo Tudo que eu aprendi foi que me ensinaram Então é assim, o que for bom Se você tiver uma ideia legal Se quiser passar para mim Para a gente passar no canal É aceito, certo? A gente não sabe tudo Como eu falei, está aprendendo Então contamos aí, ok? Se tiver alguma ferramenta aí para indicar para a gente Boa Para a qual vem agregar no canal A gente só tem a agradecer, tá bom? Então um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau, fui! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau